Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no título Eu vou ensinar a vocês como montar essa canetinha aqui Mas antes de ir, já vai deixando logo o teu gostei, escrevendo no meu canal E ativando as justificações, ok? Sim gente, um recado Eu não gravei o vídeo ontem porque meu celular se carregou E eu também não tava tempo de gravar Mas eu postei lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela E também aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu Instagram pra vocês Eu postei lá que ia ter vídeo às 6 horas da noite, ontem E não teve, e eu postei uma foto depois Que eu ia fazer o vídeo no domingo, porque no sábado eu não dei Mas eu postei também uma foto lá no Instagram Que ia ter os dias de vídeo lá E vai estar tudo lá E também aqui na descrição do vídeo Os dias de vídeo que vão ter, tá bom? Se vocês não têm Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Se vocês têm Instagram, me seguem por lá Que tá aparecendo aqui na tela E na descrição do vídeo aqui E se você quiser assistir, vê comigo Vamos lá Primeiro você vai pegar essa partezinha aqui Não sei se a sua é igual a minha E agora vai pegar esse negocinho aqui pequenininho Não sei o nome Que essa partezinha aqui, grossa assim ó É pra cima E essa partezinha fininha aqui de baixo É pra baixo, ok? Você joga dentro Agora você vai pegar Esse negocinho aqui, o tubinho que fecha Eu não sei se o seu é dessa cor Porque tem um inscção branco, né? Então esse daqui é preto Agora você vai botar Esse anelzinho aqui que vê Eu não sei se vê na sua Nessa daqui também tem um anelzinho aqui Então você joga logo aqui E agora pega a borrachinha que vem Pra não machucar o dedo E bota E agora a canetinha Bota Gente, o negócio Você tem que botar a mola Mas porque quando eu montei uma vez Eu não acertei a mola E não pegou Porque se ficar assim pra baixo Não pega Eu vou fechar pra vocês Terem uma noção Ó Não pega, tá vendo? Fica Assim E eu Eu fiquei botando E não tava pegando Porque a molinha tá errada Tem que ficar a molinha aqui em cima Ó Assim E assim vai pegar Vocês podem ter Ó Que pegou, ok? Então gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal E ativam as notificações Se não Ativam as notificações Se inscrevam aqui no canal E deixem o seu Gostei Foi esse o vídeo E um tchau